A pandemia impactou diretamente minha vida, porque eu sou médica infectologista e dirijo um hospital que está dedicado ao atendimento a pacientes com Covid. Eu sou Celci Nunes, sou médica, sou uma mulher que sempre trabalhei a minha vida toda, sou mãe de Vitor e Raquel, e tenho três enteadas, Érica, André e Renata. Ser mãe para mim é uma coisa de muita emoção, sempre foi assim, de muito aprendizado, mas também o meu papel de mãe tem que se inserir na minha vida, na minha vida profissional, na minha vida de mulher. Eu não só sou mãe, mas é um papel que eu gosto muito de exercer e que mudou muito minha vida também. Eu não posso ficar em casa, eu tenho que trabalhar, mas só em função do meu trabalho, senão eu estaria em casa também, como todas as pessoas devem ficar. Freud dizia que ser mãe é ser igual a mãe, e às vezes a gente se pega falando as mesmas coisas que a mãe da gente falava e que às vezes a gente até não gostava. Ah, e o que eu sinto falta é de abraçar, de beijar, de morder. E aí E aí E aí E aí E aí E aí